Se você tá se sentindo desanimado, sem ânimo pra fazer as coisas, parece que você perdeu aquela vontade de viver sua vida, eu vou compartilhar com você o que eu fiz quando eu passei por um momento assim. Falou o Mãe da Verdade, aqui é o Elias Instrumento da Verdade, e cara, eu sempre fui um cara muito disciplinado, um cara que sempre prezei por produzir, por fazer as coisas, por acordar cedo, só que por alguns erros até meus, e por alguns momentos que eu passei, eu percebi que eu tive uma fase onde eu passei um tempo sem aquele ânimo, sem aquela vontade de fazer as coisas. Eu não vou dar nome pra isso, de ah, eu estava com isso, eu estava com aquilo, eu acho que o ser humano é um ser muito integral, e eu trabalhei em várias áreas pra recuperar esse ânimo, essa vontade, é isso que eu quero compartilhar com você aqui, hoje até mostrando algumas coisas da minha rotina, fechou? Então se você curtiu a ideia, já dá o likezão monstro, se você é novo por aqui, aqui no canal a gente fala sobre todos os temas que envolvem crescimento masculino, fala mentalidade, hábitos, negócios, relacionamentos, então já se inscreve aqui no canal, porque todos os dias eu posto vídeo pra te ajudar, fechou? Então vamos lá, soldados. Eu acredito muito que nós somos seres integrais, né? Então, geralmente quando você está com algum problema, às vezes você vai ter que atacar várias áreas pra resolver aquilo, porque às vezes tem muitas coisas ali, eu gosto muito de pensar que nós homens, na verdade, nós estamos ali na ponte do rio que cai, né? A gente está ali num caminho estreito, naquele caminho que você fala, mano, eu preciso ir pro outro lado da ponte, eu estou ali na minha jornada, aquele caminho estreito, que eu não posso me desviar nem pra direita nem pra esquerda, só que aí vem os caras querendo derrubar a gente, né mano? Os homens da ilusão, as mulheres da ilusão, o mundão da ilusão, ficam tentando jogar, não sei se é da sua época a ponte do rio que cai, mas ficam tentando te derrubar da ponte ali do seu caminho estreito. Então tem muitas distrações, tem muita coisa tentando te atrapalhar, tem muita coisa tentando te derrubar. Uma das coisas que pouca gente entende que é uma guerra isso, é uma guerra alimentar. É uma guerra alimentar. Cara, você tem que escolher alimentos que você vai precisar mais descascar do que desempacotar. Soldados, é uma guerra mesmo. A indústria alimentícia é veneno. Você está consumindo veneno. Eu estava até conversando com a Lili ontem, a varoa da verdade, ela me explicando como é que os refrigerantes fazem pra te viciar. E ela fala que tem um composto lá no refrigerante que é muito doce, que ele serve pra alguma coisa ali pra te viciar. Só que aí pra equilibrar, eles botam sal. E aí esse sal te faz ficar com mais sede. Cara, ela me explicou os termos técnicos, né, que eu não entendo direito. Mas cara, é bizarro. Então todos os alimentos processados, tudo isso tem conservante, tem um monte de, cara, de elementos ali que te prejudicam. E você pode estar desanimado sim, por causa da sua alimentação. Esse pode ser um dos fatores que você vai ter que atacar. O que que eu fiz? Eu conheci um cara chamado Renato Silveira, que foi um cara que me ajudou muito nessa questão de saúde, que ele falou, Elias, faz o seguinte, velho. Corta açúcar. Corta açúcar. Açúcar processado, né? Não, eu posso comer fruta, enfim. Corta açúcar. E corta glúten. E corta o máximo que você puder de lactose também. Lactose, eu não cortei 100%. Às vezes eu como queijo, eu não bebo leite, eu não bebo há muito tempo, né? Às vezes eu como um queijo e tal, mas é raro. Só se eu saio aqui em casa, não tem. E eu cortei pesado açúcar e glúten. No começo, você vai falar, pô, não tem opção. Tudo tem pão, tudo tem trigo. Eu vou sair com os meus amigos, não tem nada pra comer. Cara, dá pra comer. E a questão do açúcar, meu paladar, quem me acompanha aqui sabe que eu nunca gostei de café. Hoje eu tomo café puro e acho bom. Meu paladar, ele ficou muito menos dependente do açúcar, muito mais... Ele aceita muito mais coisas que não são tão doces. Então, por exemplo, hoje eu fui na casa do Roy, no fim de semana, quem conhece o Roy, o Vagnão, o pai dele, chegou e falou, Elias, toma um café aqui. Eu falei, daí, quando eu fui tomar, velho, tinha açúcar, eu quase cuspi fora o café. Com açúcar, porque eu... Nossa, o que é isso, velho? Eu tava esperando o café, café. E tinha açúcar no café. Eu tomei, mas tipo... Sabe, já é um gosto que não... Tem gente que só consegue tomar com açúcar. Então, o seu paladar, quando você vai fazendo isso, ele vai se adaptando. Às vezes hoje você fala, pô, eu não consigo. Cara, vai se adaptar. E vai fazer muito bem pra sua saúde. Eu tô prestes a fazer meu almoço aqui, ó. O que é que eu já tenho preparado? Tá bem raiz, velho. Eu preparei aqui arroz, só que eu tô... Eu gosto muito desse arroz aqui, ó. Arroz negro, velho. Não sei se você já comeu. Tô aqui com arroz negro, já preparado, que eu vou esquentar no micro-ondas. Eu fiz pros próximos... Eu acho que isso daqui vai durar mais... Mais três ou quatro refeições, esse arroz aqui. E eu tenho aqui frango. Ó. Tem um frango temperado aqui, que eu vou fazer agora. Vou deixar fazendo. Tem aqui minha panela mágica da verdade, né? Que abriu o frango e tal. Panelinha da verdade. Deixa eu passar um pano aqui pra fazer o frango. E eu vou fazer também, vou colocar aspargo. Aqui. Então, esse vai ser meu almoço. Eu tô fazendo... Quatro refeições por dia. Talvez realmente pra cinco. Mas por enquanto estão quatro refeições. Eu faço... Todo dia de manhã eu faço um shake. Que, ó. Se liga. A questão do açúcar, ó. Pra você ver. Eu comprei... Ó, tem aqui frutas vermelhas, né? De tilo. Não é vermelha, né? Mas beleza. Tenho aqui framboesa. Cadê? Ó. Eu comprei açaí pro meu shake. E o açaí, ele é... Puro. Sem açúcar. E aí eu faço o shake de manhã com o whey. Eu boto o whey. Ah, um desse de açaí. Eu boto uma banana congelada. Aqui tem banana congelada. E eu boto um pouco de frutas vermelhas. E mando pra dentro de manhã. Então, um shakezão. Sem açúcar. Que eu faço pra já dar aquele ânimo de manhã. E... Aí eu almoço depois. Depois do almoço eu vou fazer talvez uma tapioca à tarde. Geralmente uma tapioca é uma crepioca à tarde. Tapioca pode, não tem glúten. E à noite eu repito o almoço. Então eu já vou fazer aqui até frango pra manhã. Três. Botar três aqui. E eu repito. E eu tô fazendo isso na minha alimentação. Então essa foi a primeira coisa. A primeira coisa que já me fez. Ficar com muito mais energia. Tirar... Cara, às vezes você não tá com esse ânimo, com energia. Porque você tá todo inflamado, velho. Você tira isso da sua alimentação. Você vai ver. Faz isso 21 dias. Você já vai se sentir outra pessoa. Outra coisa que eu tô fazendo é tomar suplementos. Essas aqui são as fórmulas que o Renatão faz pra mim. Tá? Eu tô até... Vocês querem que a gente lance o... As fórmulas da verdade? Posso falar com o Renatão. Porque isso aqui mudou a minha vida, velho. Aí eu tomo também, ó... Aqui foi a indicação da Varou da Verdade. Betaalanina e creatina. Todos os dias a creatina, galera, é muito bom. A gente já fez um vídeo aqui com a Varou da Verdade sobre a creatina. Tá? E eu tomo isso em probiótico. Por quê? Meu... Eu nunca tive problema no intestino, né? Problema intestinal. Intestino preso. Só que como eu operei o joelho três vezes e na última, meu joelho ficava inchando, futebol, assim... Eu tomava muito anti-inflamatório. Isso zoou meu intestino. Então eu ainda tô... Agora faz 35 dias que eu tô tomando todo dia o Sinfor. E tô... Enfim, tá... Meu intestino tá regulando de novo. Porque ficou uma porcaria meu intestino, velho. Por causa de anti-inflamatório, acredita? Então essa é a primeira coisa, tá? Segunda coisa, soldados. A forma como você começa o seu dia. Mano, é batata. Se eu começar meu dia mexendo em rede social, vocês podem ver que eu nem tô entrando... Eu vou começar a trabalhar melhor o meu Instagram. Mas eu tô até evitando postar tanto no Instagram pra... Pra não atrapalhar muito minhas manhas, né? Mas eu vou tentar fazer algum ritualzinho lá no Instagram. Me segue lá, Elias.maman. Qual que é a minha rotina matina hoje? Eu vou ser sincero com você. Eu acordo, meu intestino tá programado pra ir no banheiro quando eu acordo. Eu meto um Duolingo. Que é um aplicativo que eu tô estudando inglês. Eu já tô com 31 dias de perseverança lá. De... Perseverança não. De ofensiva. Tem muita gente que me seguiu lá no Duolingo. Que tá fazendo junto comigo. Tem um monte de seguidor fazendo. Vai estar da hora. Vou deixar o linkão aqui. Entra por esse link. Que aí você já vira meu amigo lá. Já me procura lá. E a gente tá estudando junto inglês. Tá? Aí eu já entro de manhã. Eu já faço um Duolingo. Depois. Eu coloquei um monte de tarefa pra eu fazer de manhã. Tipo. Dar remédio pro Tobias. Limpar a caixa de areia dele. Tudo pra quê? Pra me tirar do celular. Então eu já faço um monte de mini hábito ali de manhã. De casa. Limpar a caixa de areia do Tobias. Dar remédio pra ele. Tomar um suplemento tal. Fazer a minha vitamina. Tudo isso de manhã. Tudo pra eu começar o dia ativando ali coisas e me tirando de celular. E aí eu leio a Bíblia, oro e vou pro dia. Então esse é meu ritual matinal hoje. Cara, o dia é outro. Se eu começar o dia mexendo em celular, o dia não rende, velho. Então, às vezes você tá começando o seu dia com um monte de tarefa que é dopamina ruim. Sabe? Tirando a sua... Pra que que serve a dopamina? Dopamina é um neurotransmissor que serve pra direcionar a sua atenção. Então, quando você vê uma potencial recompensa, a dopamina direciona a sua atenção pra ela até você buscar essa recompensa. Ela te faz ir atrás de recompensa. Então hoje, se você tá desanimado, você tá colocando um monte de recompensa ruim na sua vida. Sabe? É muita recompensa ruim. Muita dopamina ruim que você tá colocando pra dentro. Então é dopamina de joguinho, é dopamina de rede social, é dopamina... Sabe? Então você precisa aprender a direcionar a sua dopamina pra recompensas que realmente importam. Que é pro seu chamado, que é pra sua vida, que é pros seus hábitos, que é pra sua saúde, que é pra seu relacionamento com Deus. É pra isso que você tem que direcionar a sua dopamina. Sabe? Então esse é o segundo motivo. Terceira coisa, sono. Você tem que dormir bem. E quando você tá comendo bem e treinando, você vai dormir melhor, velho. Você vai dormir melhor. Então você tem que ter uma noite de sono boa. O que mais que a gente pode falar que eu fiz na minha vida? Basicamente foi isso, soldados. Eu foquei muito em alimentação, treino eu tô fazendo, suplementação, ritual matinal. Ritual matinal muito importante. E sono. Tá? E pra finalizar. Ter encontrado o meu chamado e a minha vocação. Cara, me deu outra vibe assim pro dia. Porque quando você tá perdido na vida, é difícil. Um pontapé inicial pra você que tá perdidão. Você tá, sabe? Eu não sei pra onde eu vou e por isso eu não tenho vontade de nada. Quando você encontrar isso, cara, vai mudar tudo pra você. Claro que isso é integral. Não adianta você ter seu chamado e tá comendo lixo e tá dormindo mal. Você vai ficar zoado. Sabe? Agora, se você tá fazendo a lição de casa bem e encontra seu chamado, aí você, mano, você produz muito. Eu recomendo que você faça o treinamento Fundamentos do Homem da Verdade. Esse treinamento é gratuito pra quem tá no nosso clube VIP Homens da Verdade. Se você não tá lá ainda, clica aqui no primeiro link da descrição. Você vai olhar, vai ver tudo que tem, velho. Tem live toda semana, tem sorteio, tem um monte de coisa da hora. Aí você vai ver tudo que tem. Vai ver lá, pô, deve ser uns 500 reais. 7 reais por mês, soldados. 7 reais por mês. Já cola aqui e entra lá no clube. E vamos pra cima junto, porque lá é um ambiente especial pra gente crescer junto. Fechou? E o app tá saindo. Eu já tô usando o app. Vou até mostrar o app pra você, ó. É que ainda não tá no ar, porque falta a gente resolver uma questão do vídeo. Aqui, ó. Olha o app, velho. Vamos ver se fica legal pra ver. Ó, tá aqui. Tem aqui, tem os treinamentos. Aqui tem o feed da comunidade, ó. Aqui tem os grupos. Ó o grupo VIP Homens da Verdade aqui. Notificações. Tem os treinamentos que você tem, ó. Aqui tem as discussões também. Que aí você pode, por exemplo, eu tô no grupo de copy. Você pode ir lá e abrir uma discussão. E isso fica organizado depois pra você acessar. Tem aqui os eventos ao vivo. Toda semana tem live, tem o suporte. Eu já tô usando, mas ele não tá disponível ainda. Porque falta a gente resolver uma questão da integração com o vídeo. Que o Vimeo não tá integrando. Enfim, as plataformas que a gente usava não tão integrando. A gente vai pra Amazon e vai ter uma programaçãozinha aqui. Fechou? Então, cola pra dentro do Clube VIP. Porque é o local da hora pra você crescer junto com a gente. Tá aqui o primeiro link na descrição. Me segue lá no Instagram, Elias.maman. E já dá o like, se inscreve aqui no canal. Vamos pra cima, soldado. Não desanima. É uma jornada a longo prazo, tá? É muito melhor você caminhar todos os dias um pouquinho. Do que um dia você fazer muito e nos outros não fazer nada. Então seja persistente. Persista. Não é fácil. Tem muita ilusão, muita distração no caminho. Mas você vai conseguir chegar onde você precisa chegar. Se mantém firme. Todo dia, a hora. Lê o livro da verdade. E vai pra cima. Tamo junto, soldado. Tchau.